Sabia que é possível refinanciar o seu veículo, seja um carro de passeio ou até um caminhão, e com isso obter um dinheiro rápido para usar com o que quiser e ainda aproveitando uma das melhores taxas de juros do mercado? Se interessou? Então no vídeo de hoje eu vou te explicar o que é essa modalidade de crédito, como funciona, quais as suas vantagens, se vale a pena e onde você pode contratar de forma segura e online e assim receberem até 24 horas. Vamos começar respondendo primeiro, o que é o refinanciamento de veículos? O nome usualmente adotado no mercado é de crédito com garantia de veículo ou também empréstimo com veículo em garantia. É uma modalidade de empréstimo pessoal em que o seu automóvel ou veículo pesado é utilizado como garantia na operação. Funciona assim, você que está precisando de crédito realiza uma simulação online onde informa seus dados pessoais e do seu veículo e aguarda a aprovação. Sendo aprovado, o seu veículo é alienado ao banco credor, assim como ocorre em uma operação comum de financiamento de veículo. E com isso você tem acesso rápido ao dinheiro em até 24 horas e para usar com o que você quiser. Não há limitação quanto ao uso desse dinheiro. E o valor pode ser devolvido em até 60 parcelas e com juros baixos, justamente por conta da garantia. Quais as vantagens dessa modalidade? Juros bem abaixo de outras modalidades de crédito, você encontra condições com juros a partir de apenas 1,5% ao mês. São aceitos veículos de passeio, carros, SUVs, utilitários e veículos pesados, como ônibus e caminhões. Pode contratar crédito de até 90% do valor de mercado do veículo, tem um carro de R$ 100 mil, pode pegar até R$ 90 mil de empréstimo, tem um caminhão de R$ 500 mil, pode pegar até R$ 450 mil. E ainda, são aceitos veículos com até 20 anos de fabricação e o empréstimo pode ser pago em até 60 parcelas fixas. O que é necessário para contratar essa modalidade de crédito? São poucas condições, basta que o veículo esteja em bom estado de conservação e funcionamento, esteja no nome do tomador do crédito e precise estar totalmente quitado e sem outra alienação. Vale a pena refinanciar meu veículo? Vale a pena somente se você estiver precisando de dinheiro. Se você está precisando para alguma emergência ou oportunidade de negócio, ou ainda para substituir uma dívida com juros altos por outra com juros menores, aí sim vale a pena. Ao comparar o empréstimo com garantia de veículo com outras modalidades de crédito pessoal, você percebe que é mais vantajoso, pois o valor liberado é muito maior, o prazo é longo e a taxa de juros é muito menor do que alternativas sem garantia. Além de que o veículo continuará no nome do contratante, podendo continuar utilizando normalmente durante o período em que estiver pagando as prestações do empréstimo. Como contratar? Clicando no link que está na descrição e no card acima, você é direcionado ao ambiente do Prata Digital, que é correspondente bancário do Banco Votorantim e parceiro aqui do Monetizando Negócios. Você preencherá um formulário com seus dados pessoais e de contato, deve informar qual o veículo que será usado como garantia e qual o valor que você gostaria de tomar de crédito. Ao finalizar o preenchimento, o banco fará uma análise dos seus dados e assim que aprovado, você é contatado pela equipe de atendimento do Prata Digital a fim de confirmar algumas informações, ver como passar uma proposta com valores de parcelas, taxas de juros e o valor que você receberá. Assim que confirmado, você receberá um link do Banco BV para fazer a vistoria do veículo. Essa vistoria é super simples. Você mesmo realiza com seu smartphone tirando algumas fotos do veículo, bastando seguir os passos indicados. Finalizada essa etapa, você recebe o dinheiro solicitado diretamente na sua conta em até 24 horas úteis. Há desvantagens no refinanciamento? Eu não chamaria de desvantagem, mas sim como um ponto de atenção que você precisa estar ciente, que é como o seu veículo ficará em garantia ao banco, você só conseguirá vendê-lo após quitar todo o valor do empréstimo. Além disso, como ocorre em toda operação de crédito, você estará pagando juros para receber esse valor emprestado do banco. Então, antes de contratar, avalie bem a real necessidade desse dinheiro. E uma última questão é que, apesar de ser um crédito com garantia, ainda dependerá de avaliação e aprovação de crédito. Então, o valor a ser liberado e a taxa de juros dependerão dessa avaliação e também do modelo e ano do veículo. Ficou com alguma dúvida do que vimos hoje? Comente aqui no campo abaixo e compartilhe este vídeo com quem possa beneficiar deste conteúdo. Obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho